Bom dia, boa tarde, boa noite futuros mestres pokémons, estamos começando mais um diário de um mestre pokémon Hoje é dia 5 de julho de 2016, são 16 horas e 40 minutos, horário de Brasília Bom galera, como vocês já devem estar vendo na tela aí, hoje eu vou estar falando aqui sobre os requisitos mínimos para jogar Pokémon GO E o que gerou um burburo essa semana aí na comunidade, aqui no Brasil pelo menos Coloca o pessoal que tem muitas dúvidas, muitos problemas, acredito que a maioria ainda tem essa dúvida Porém eu vou tentar concluir e definir aqui de fato o que vocês vão precisar Eu não vou estar respondendo o comentário, ah meu celular roda, meu celular não roda, etc, etc Como que eu vejo as especificações do meu celular? Bom, primeiro aspecto galera, vai lá no Google, coloca o modelo do seu celular lá e coloca a palavra compare, certo? Ou coloca assim especificações, simples, especificações, ok? Aí vocês vão ver ficha técnica aí, tem lá, sei lá, esse tudo celular aqui, compare, algumas notas, etc, etc, etc O ideal também é vocês acabarem colocando o modelo correto do celular de vocês, certo? No caso aqui, sei lá, o meu aqui é Asus Underline Z00AD Acho que seria mais ou menos isso, sei lá Por quê? Porque você vai olhar, vai clicar aqui e vai começar a ver Você não precisa baixar nenhum aplicativo que diga o que o seu celular tem e o que o seu celular não tem, ok? Tem até a questão média de preço, tem o tipo de processador Então, cara, esse site TudoCelular.com Você pode colocar aqui, sei lá, iPhone 5, iPhone 5, 5S, 5C Sabe? E clica E você vai ter aqui, você não precisa ficar baixando o aplicativo mais Se vocês quiserem saber e baixar algum aplicativo Vou recomendar o mesmo Que o pessoal tá recomendando Que é o ZDevistTest Por que isso, pessoal? Porque vocês tem que aprender a se virar Vocês tem que ir no Google e procurar Entendeu? Não é ficar perguntando se meu celular vai rodar Se meu celular tem isso, se tem aquilo, se não tem, etc, etc, etc Bom, vamos lá Saiu uma nota também Que dentro do próprio site de Pokemon.com, né? Da Nintendo Só vai rodar pra iPhone e Android São esses os dispositivos Infelizmente, aqui, eles não deixaram oficial qual que é o tipo de Android E qual que é o tipo de iPhone que vai rodar Né? Ou seja, aquele mínimo de iPhone Porém, vai ser o iPhone mínimo, o iPhone 5 Então, se você tiver um iPhone 4, um iPhone 3 Provavelmente vai rodar travando Ou você não vai conseguir jogar Se você conseguir jogar, tudo bem, cara Não tem problema Entenda isso, ok? Agora, se você tiver com o Android A versão 4.3 no teu celular Ele vai rodar Você tá com a 4.0, 4.1 Como é que eu atualizo? Cara, vê no Google, se vira Entendeu? Se vira Eu não sou técnico pra ficar atualizando Se quiser que eu atualize Eu cobro, você manda o celular pra mim A gente vê um valor aí Etc e etc, ok? Mas, ah, cara Eu tenho aqui a versão do meu Android 4.0 E rodou Só que às vezes dá uma travadinha Tem alguns bugs Cara, paciência Ué, eu tô jogando aqui E tá travando Aí você vai perguntar Aí você vai perguntar a versão pro cara Né? Aí o cara fica chateado lá Entendeu? Aqui tá escrito 4.3 ou superior Do mesmo jeito vale iPhone 6, iPhone 7 iPhone 50 Android versão 10 Versão 15 E etc A não ser que dê algum tipo de problema Com relação à memória No meu celular tem 4GB Mas eu acredito que a maioria dos celulares de vocês Vai ter 500MB ou mais De memória Certo? Então Tá aí o mínimo O mínimo que eu acredito eu Será 500MB A bateria pode ser Bateria de 2000A Por quê? Cara, eu tenho uma bateria aqui No meu Zenfone 2 Né? E Ela dura Assim Umas duas horas e meia Jogando Real Racing Eu já fiz alguns testes E pelo que eu vi A galera gravando Em vários vídeos De Pokémon GO É O que que vai acontecer? O cara tá gravando 40 minutos Ele tá com 40% De bateria Mas pense Ele tá gravando Ele tá com 3G Ou 2G ligado Ou Wi-Fi ligado Ao mesmo tempo E ainda tá jogando Pokémon GO Só o aplicativo Então Ele teve uma autonomia ali Com 40% de bateria Ele fez ali 50 minutos de gameplay E A bateria dele ficou Com 8% Ou seja 32% De bateria Foram gastas Em 50 minutos De Pokémon GO Em outro vídeo Eu vi lá Teve um Acho que 50 minutos Ou Uma hora De Pokémon GO E também Tem essa média De bateria usada Ou seja Se você Pensa que não vai gastar Bateria E etc Eu não sei qual celular Que aquele cara tava usando Mas Depende muito Da quantidade De amperes Que tem a sua bateria Não adianta você Não adianta você ver o vídeo Lá Do cara E falar O Gudu falou Que o Pokémon Eu posso ter 100% de bateria Que eu vou jogar Uma hora E minha bateria Ainda vai ficar 50% Cara Não Depende muito Do que você vai estar usando Você tá jogando Só o Pokémon GO Não tem nenhum Outro aplicativo E é claro Vai ter que deixar O Wi-Fi Ligado sim Porque ele precisa De conexão Com a internet Ok Me desculpe Pela Pela saúde Mas o que acontece Seria o mínimo Uma bateria De 2000 Amperes Ok Ah mas o meu Tem uma bateria De 1500 Ok Vai durar um pouco Menos a bateria Quando você estiver Jogando Pokémon GO Porque você vai precisar Do Wi-Fi Tá ligado sim Entendeu E isso é o mínimo Requerido O jogo só funciona Online Infelizmente Não sei se Eles vão lançar Futuramente A partir do momento Que eu tô fazendo Esse vídeo Né Se eles vão lançar Uma plataforma Que nem o Rail Racing Que você possa Capturar offline Ali e depois Você se registra E etc E etc Certo Infelizmente Isso Não tem A questão gráfica Você vai ter como Otimizar Pra alto desempenho Ou alta qualidade Ainda também Não foi descrito Pessoal Então não adianta Vocês ficarem aí Reclamando Ou chorando Porque talvez E muito provavelmente Não vai ter Essa opção De Ah eu quero deixar Os gráficos Pra economizar Minha bateria Infelizmente Vou ter que fazer Tá Então é isso Você vai precisar Sempre de uma conexão Com a internet Você vai precisar De um iPhone 5 Ou Android No mínimo 4.3 Ou superior Se não der certo Você vai ter que atualizar Eu recomendaria Ali Um mínimo 500 MB de memória E uma bateria De 2000 mAh Certo Agora a questão Da câmera Ele é um opcional Você pode jogar Com a vista Da câmera Ou Com a vista Normalzinho Sem Com a vista Do jogo Que nem vocês estão vendo Nessa imagem aqui Com o fundo Sem alterar E o fundo Sem ser câmera Até porque o mapa Ele é renderizado Não vai mostrar Aqui o Google Maps Da vida E não tem nem como Mostrar a tela De cima Certo Vou tentar mostrar Para vocês Alguns cenários De um vídeo Que eu separei aqui Do rapaz Onde ele chega A ativar a câmera Só que o que acontece Peraí que deu Aqui Ele Ele vai capturar Um Porygon Só que percebam Que ele está olhando Para o chão E a distância Que está Esse Porygon No mapa Está bem longe dele Mas De novo A câmera Não é um requerimento Vocês tem que entender Que a câmera É um opcional Então se tem Giroscópio Ou não Olha a distância Que ele está ali Do personagem Só que digamos Que esteja 10 metros Dele Ele ainda vai ver O Pokémon O que ele faz aqui Ele simplesmente Ativa a câmera Está olhando para o chão E não consegue ver o Pokémon A hora que ele começa A levantar o celular Isso é a função Do tal do giroscópio Se você quer saber Se tem giroscópio Ou não O Porygon Começa a aparecer Na tela No meio Centralizado Mas percebam Com referência Ao Poste Lá atrás Que o personagem Ele está andando E o Poste Vai se aproximando Cada vez mais Mesmo que ele Vai jogando a Pokébola Certo Nesse aspecto Aqui Já capturou E o Poste Está muito próximo Então o que aconteceu Aí O Pokémon Simplesmente Estava sendo arrastado Pela própria câmera O Pokémon Não passou para trás Do celular dele Por exemplo Se você virar O celular para trás Será que o Pokémon Com o giroscópio Você tem que Ele vai vir Para o lado Aqui da tela Entendeu Porque aqui Ele precisou Focar para frente Ele deixou para baixo Mostrou o chão Voltou para cima O Pokémon estava ali Mas e se ele Virar para trás Será que o Pokémon Simplesmente some Como teve Uma gameplay Onde o Pokémon Saiu da tela Que ele estava dentro Do ônibus Que era um Electrode Se eu não me engano Né Aí você fica Meio assim Sabe Tipo Você fala Caramba O Pokémon Ele está ali E simplesmente Não está Esse outro vídeo Aqui O que acontece O rapaz Ele simplesmente Está dentro De um carro Dirigindo Olha que perigo E está jogando Pokémon Pokémon Go E ele faz Uma captura Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Adiantar um pouco O vídeo Depois que sai Essa parte Do Odish Do Maponita Simplesmente Ele está ali A Pony O que seria No mapinha Ali Ou ele está Com o carro Parado Ou ele está Dirigindo Mas vocês vão ver Que a hora que ele Coloca na câmera A hora que ele vai Capturar Vocês veem Claramente Que existe Um velocímetro Para esse Cara Que está dirigindo E a Pony Está dentro Literalmente Dentro do carro Dele Ele movimenta Ali a câmera Um pouquinho E pronto Capturou Aí você fala Caralho Que bizarro O Pokémon Está dentro Do carro Do cara Pois é Galera Isso acontece Entendeu Então Isso é a questão Do tal Do giroscópio Que todo mundo Ficou falando Ai Eu não vou poder Jogar de câmera Eu não sei o que Cara É um opcional Você não precisa Jogar de câmera Não precisa ter giroscópio Não vale a pena Você comprar Outro celular Só por questão Do giroscópio Aqui aparece Outro Pokémon Dentro do carro Dele Mas como O velocímetro Do carro Dele está para baixo Ele só está dentro Do carro Entendeu Ele não está Digamos assim Dirigindo Porque você pode Ver ali Que o carro Está todo Com o velocímetro Parado Graças a Deus Ele não vai Atropelar ninguém Certo Aí o Pokémon Aparece Ele fica Para cima E para baixo Com O seu Visor Ali E nada Nada acontece Certo Aqui nesse outro Vídeo Deixa eu continuar Aqui mostrando A questão Do giroscópio Aparece Depois de um tempo Ali vai aparecer Um Vulpix E o que acontece Você está na câmera Do jogo Apareceu do lado Mas é longe O cara está olhando Para o chão Com a câmera Aí ele vai Simplesmente Dar uma raiva Da assistência Gameplay Porque você fica Assim Cara Coloca a câmera Reto Como se fosse Tirar uma foto De alguém E deixa certo Entendeu Aí ele não O Vulpix Fica lá no topo Da tela Então isso é O único diferencial Da câmera Ou Para você capturar E ter giroscópio Ou não Provavelmente Se você puder Usar a câmera E não tiver Giroscópio Não tem problema Talvez apareça o fundo E o Pokémon Fique tipo Estático na tela Como já acontece Quando a captura É sem nada Certo Deixa eu adiantar Aqui ele passa Para capturar Outro Pokémon E vai ser assim Indiferente Se seja com câmera Ou não Tem a paisagem O Pokémon Fica certinho Na tela Não fica pulando Entendeu Não fica pulando Não fica saindo Da tela Aqui teve Uma outra captura De um Meow Também Com relação ao giroscópio Todo mundo Perguntando Todo mundo louco Cara Relaxa Entendeu Aqui ele explica Se você não usar a câmera Fica ali estático Agora se você usar a câmera Só muda isso Entendeu Você vai ter que manter Não tem diferença Uma diferença Que você pode Virar para trás O telefone E o Pokémon Ainda vai ficar fixo Se você não usar a câmera Eu acho que é até melhor Porque tipo Imagina Você quer olhar para o lado E ficar mexendo O telefone E o Pokémon Fica saindo da tela Que nem uma coisa maluca Então Esse é meu vídeo Referente Aos mínimos Requerimentos Eu espero Que vocês tenham Entendido mesmo E não fiquem fazendo perguntas Ah meu celular vai rodar Meu celular não vai rodar Assistam o vídeo de novo E acho que é isso galera Aqui vou deixando O gameplay aqui Acredito que você vai gastar Dependendo da quantidade De células Da sua bateria Você vai acabar gastando Muita ou pouca bateria Até porque você vai precisar Deixar teu 3G Ou teu Wi-Fi E com certeza Muitas pessoas vão querer gravar Ah eu capturando Meu Pokémon e etc Você vai fazer um vídeo De 10 minutos Vai postar Vai fazer um vídeo Etc E vai querer postar E por aí vai Vai querer Sei lá Transmitir online E vai gastar tua banda Etc Quantidade de pacotes Foi descoberto Que em uma semana Você pode gastar De 100 MB A 500 MB Do seu pacote De dados Em uma semana Para jogar Pokémon GO Em relação A questão De transferência Do gameplay Do jogo Ali Então assim Eu acho que 500 MB É pouco Entendeu 100 MB Por semana Eu acho que é bem pouco Para você querer jogar Uma hora Duas horas De Pokémon GO Ou é claro Vai ter os viciados Que vão ter que andar Com aquelas mini baterias E etc E etc E etc Certo Então eu acho Que o que eu tinha Para mostrar Dos mínimos requerimentos Acredito que seja isso Não tenho muito mais O que está falando Para vocês Se vocês tiverem Alguma dúvida Com referência Assistam o vídeo De novo Mas a base é essa Agora o que eu acho Ideal Para você estar jogando Pokémon GO Eu acho ideal Vocês terem aí Um celular Por exemplo Que vai custar Acho que um investimento De 800 a 1000 reais Seria um celular bacana Um Zenfone 5 Mais ou menos Eu não vou recomendar Asus Porque eu tive problemas Com asus Vocês viram aí Só que assim Tem que ter uma conexão 3G Tá Se tiver 4G Parabéns para vocês Vai ser melhor A conexão de vocês Ok Mas Utilize o Wi-Fi E os incenso Se tiver aí 1GB De memória Vai ser interessante E A questão da bateria 2500 amperes Certo Mas não se preocupe Isso daqui é só O que eu acho ideal Para você estar jogando Duas horinhas Você está saindo de casa E tudo mais Indo para os Pokestops Ativando Desativando O 3G Se eu não me engano Tem algumas operadoras Que você pode deixar Gastando direto A questão do 3G Se você não precisa Ficar conectando Ou ele só cobra A primeira conexão Então você vai para um Pokestop Você olha no mapa Aí chega nos pontos De parada Que vocês já perceberam Em vários gameplays Até nessa própria imagem Que tem vários Pokestops Tem sei lá Aqui Tem 3, 4 Pokestops Por quadra Então são 5 Pokestops Por quadra Você consegue ficar ali No seu próprio bairro Provavelmente Se tiver É óbvio Que eu acredito Que vai ter E que seja feito Dessa maneira Cada quadra Tem 3 Pokestops Ou você vai num parque Sei lá Numa praça Da sua cidade Aqui em Curitiba Por exemplo Eu acredito Que um lugar bacana Seria o Shopping Paladio Shopping Curitiba Shopping Estação Né Acredito que vai ter Os Pokestops lá Talvez Jardim Botânico Que seja um lugar Que não tenha uma violência O próprio É É O Parque Barigui Entendeu É Pra vocês estarem Indo e abrindo Tem alguns lugares Aqui Que nem Eu moro aqui É Numa praça Que seria Não A própria Praça do Japão Também seria interessante Aqui em Curitiba Alguns pontos principais Pra você estar indo Nessa questão E vocês não durando muito Com a relação Da bateria aí Certo Então não se preocupem Com essa questão De câmera Isso daí é apenas um detalhe Até se você colocar A câmera Provavelmente vai mais Bateria Né E Acho que é isso Galera Se vocês gostaram Do vídeo Curtam Compartilhem Não se estressem Procurem aí O ideal E os mínimos requisitos Vocês vão lá Coloquem Sei lá Lá no 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 Coloquem o modelo Do teu telefone Sei lá O pessoal aqui Sempre pergunta Do LG Alguma coisa Sei lá LG G5 5S Samsung Alguma coisa Vai nesse site Aqui TudoCelular.com Pesquisa aqui E dá uma olhada Aqui ó Vê se tem a rede Vê se tem o Android Se não tem Etc E se você tem Windows Phone Eles não vão programar Porque a maioria Da galera Usa iPhone E Android Então não adianta Certo Não adianta Você querer chorar Etc Alguém comentou Também sobre O processador ARM Que não é uma plataforma Que não vai rodar Eu acho que é mentira É uma ilusão Também Outra coisa Que eu recomendo Para vocês Só para vocês testarem Criem uma conta No Ingress Entre no Ingress E simplesmente baixem O Ingress E vejam se o seu celular Vai rodar Ingress Porque a estrutura De programação Vai ser a mesma Entendeu Se a Niantic Que programou o Ingress Eles até falaram Cara Vai ser a mesma base De programação Que a gente tem no Ingress Se rodou o Ingress É óbvio Que vai rodar Pokémon Golgara Entendeu Vejam os mínimos requisitos Até para a questão do Ingress Desculpe de ter falado isso Até o final Mas Enfim É isso Certo Obrigado Por terem curtido Obrigado por terem Se inscrito no canal E Enfim É isso Fui Qualquer comentário Qualquer dúvida Gente Procurem no Google A questão de especificação Do seu celular A questão do seu Android Como é que você vai saber Para descobrir qual Android Que está No seu No seu aparelho Sei lá Vamos pegar aqui É Vamos falar aqui De Zenfone 5 Zenfone É Zenfone foto Sei lá Como é que era o nome lá Zenfone 5 Você coloca ali Cara E coloca assim Especificações Aí você vai lá E vê de novo No TudoCelular Também Você vê ali Ah ele tem um Dual Core 1.2 Tem um Android 4.4 Opa já sei Já vai rodar Beleza Opa tem GPS Foi uma coisa que eu não falei Mas cara Será que vai precisar de GPS mesmo Ninguém disse Entendeu Mas enfim Acredito que não Não precisará Tira foto Tem memória de 8GB É expansiva É Vamos ver Tem quadribane Então GSM Também disponível Single SIM Blá 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 Dual Core Esse daqui Tem RAM de 2GB Cara Vai rodar Entendeu Aí deixa eu ver aqui Outra informação Que a galera fica naquela Tem conexão USB Aqui ó Pra questão de dados GPRS O Edge O MTS Aqui que é o 4G O HSP O acelerómetro Não tem giroscópio Mas cara Não precisa ter giroscópio Entendeu Isso daí é só uma questão Fru Certo Polifônico E Amperes 2110 A questão da bateria Ou seja Dá pra jogar Tranquilamente Aí Ah Mas eu tenho Motorola Moto G Vai rodar Cara Esse Qual que é o Moto G Aqui Esse daqui Android ó 5.0 Tá Quadband Ó Ou seja Já tem acesso A internet Tá Que é a rede GSM Né É Tem RAM 1GB Ó Já roda Cara Tem 16 Já tem espaço Entendeu Aí ó Mega blá 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 Flash de LED Ó lá Detector de sorriso Não precisa Estabilização Ó Slow motion Ó Tem Wi-Fi Então cara Já é outro Que vai poder Jogar Certo Tem 4G Que se não me engano É essa LTE Acho que é a 4G Eu não vou lembrar Qual que é a 4G Dessas daqui Mas enfim É O importante é que tem O 3G Ele em todos os telefones É muito difícil Se eu não me engano Ó Aí esse daqui Tem giroscópio Ó Eu vou poder Fazer direto Com a minha câmera Sabe Então vai lá Procura as especificações Principal Se não tiver Cara Não fique Descabelado Não precisa Usar a câmera Pra durar Pokémon Sendo que ele tem A própria tela dele O que você precisa saber Era só isso Da questão Da versão do Android E Da questão de bateria E ter conexão Com o internet Certo Se você não tiver Android Já era Não tem Então Só lamentos Beleza Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui Vão lá No meu Vão lá No meu Entrem lá No meu Youtube.com Barra Gudooficial E inscreva-se No canal Se você gostou do vídeo E também vai lá Na minha Na minha página Facebook.com Barra Gudooficial E também Dê um curtir Eu sei que é um vídeo Por semana Que era pra ser diário Mas é isso que eu tinha Pra falar pra vocês hoje Pra tentar fazer O pessoal parar Com esse negócio Ah Eu tô maluco O requisito mínimo No meu celular Vai rodar Não vai rodar Etc Etc Não precisa ter Não se arrependo O celular de vocês É só a questão do Android Tentem ver se vocês Conseguem atualizar Se não Tá aí O investimento De 800 a 1000 reais Vocês já conseguem ter Um telefone bacana Aí Até Se vocês forem Usar Esse site aqui Do TudoCelular Ele dá até um preço Bacana aqui Ele deu um preço Aqui 800 reais Aqui 899 Na questão do Zenfone SIM Né Mas você simplesmente Pode colocar outro Aqui Sei lá Samsung Eu não manjo muito Cara Então Não sei qual que é o Samsung Desses daqui Que seria bacana Mas ó Samsung Galaxy 500 reais Sabe Ó Tem androide Certo Tem o GPS É quad core Tem o 4G Então o Samsung Galaxy J1 Que tá por 500 reais Melhor preço 501 Você já pode comprar um desse É quase band Certo Ah mas eu quero Ah mas eu quero o giroscópio Não sei o que E tem um pessoal Que fica falando Com referência Ao processador AMR Etc Cara Não Não tem nada disso É simplesmente Que nem a questão Do AMR Cara Vai rodar Entendeu Não se preocupe Com essa questão Do chipset De ser AMR AM não sei das quantas Não fiquem Que nem uns malucos Ó Bateria boa também Vai durar Certo É a questão Tem giroscópio Cara Nem sei onde tá aqui Mas ó O acessório é só de acelerômetro E proximidade Não tem giroscópio Mas celularzinho baratinho Não tem problema Tem também aqui A família dos Lumia Aqui Se vocês quiserem Verificar aqui também Lumia não tem preço Fazer o que Paciência Avise quando Né Quando tiver preço Mas aí é com vocês Vocês vão lá Pesquisem o tipo de celular Que vocês querem E que é o mínimo Recomendado Lembrando que não precisa Ter esse sensor Que nem todo mundo Tá falando aí Que nem os malucos Ok Obrigado Até o próximo vídeo E agora fui